Boa noite novamente, agradecer a presença da mesa e dos homenageados, o público que está aqui presente, a quem nos assiste pela TVL. Então, isso é uma coisa que é muito boa para a gente poder conversar e falar sobre a Bebida Shlup. Gente muito amiga, pai, o avô dele e o tio, no caso, o tio-avô, que começaram essas, não, o bisavô começou isso ali em 1945. Chegaram, começaram os patriarcas da família Mantes que iniciaram a industrialização com receitas próprias. Começaram com Bebida Cachaça e depois tiveram outras coisas, mas aí foi. E agora o Marinho e eles começaram há duas décadas a marca Shlup Licores. que chegou ao mercado em duas décadas. Então, com a qualidade da empresa, a empresa foi ganhadora da premiação internacional. Isso é algo que é para poucos, mas a qualidade, então, faz a diferença. A gente foi em Bruxelas e ganharam seis medalhas. É uma coisa muito importante para a Vila Itaupava. Isso tudo é um reflexo de trabalho e dedicação dos bons produtos. E nessa retomada da tradicional empresa sediada na Vila, isso é muito importante para o desenvolvimento e para novas empresas que queiram fazer algo, mas tem que fazer algo bom. Para o pessoal realmente chegar e dizer, não, é qualidade, é produto de primeira. Então, é um agradecimento, é uma honra poder fazer essa moção para Bebida Shlup. Com todo carinho. Um abraço. Obrigado, vereador Ralf Spoon. Ralf Spoon, desculpe, convidamos o senhor Mário Mansky Filho, juntamente com os familiares colaboradores, para receber a moção das mãos do vereador Ralf Bulix. Se tiver familiares também, pode se fazer presente aqui na frente, por gentileza. Amigos. Parabéns. Nesse momento, convidamos o senhor Mário Mansky Filho para fazermos dar a palavra com um tempo de até cinco minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, essa homenagem emprestada à nossa empresa, Shlup Licores. Confesso que eu estou um pouco emocionado, porque a nossa história já vem de longa data, a sua terceira geração da família à frente agora dos negócios. Começou com o meu avô, como o senhor Ralf comentou. Inclusive, senhor Ralf, quando o senhor tinha o supermercado, eu ia lá fazer a vendinha para ele, a entrega, inclusive, dos produtos. O Ralf, ele acompanhou a nossa jornada nisso há bastante tempo. E a gente sempre, como indústria, a gente sempre preservou muito a nossa qualidade dos produtos, né? E a gente sabia o que a gente estava produzindo. Foi aí que a gente quis ter uma prova real, verdadeira, da nossa qualidade. Foi onde que a gente levou os nossos produtos para o campeonato lá na Europa, para pegar um... Na verdade, a gente mandou mais para pegar um feedback sensorial dos produtos, para ver realmente o que que até os estrangeiros, eles acham dos nossos produtos, né? E para nossa surpresa, realmente, de dez produtos que a gente enviou, a gente teve seis medalhas de ouro. Sendo dessas seis medalhas de ouro, duas grandes medalhas duplo ouro, que eles chamam, que é o prêmio de revelação do campeonato. Para a nossa surpresa, a gente ficou em choque, na verdade, assim, né? Por todo o nosso trabalho. E o meu avô, hoje, ele não está mais presente aqui, e nem o meu tio, o Milton, o engenheiro químico, que, né? Antes de partir, ele também deixou tudo super muito bem encaminhado para nós, para a próxima geração levar com os mesmos valores e princípios, que sempre foram levados, né? O nosso trabalho. E deixaram tudo super organizado para a gente continuar levando as tradições da família e da empresa, né? Então, o nosso objetivo agora, como indústria, é levar os nossos produtos, não só para o Brasil, mas também para o restante do mundo inteiro, né? Trabalhando muito a nossa região aqui, Blumenau, a Vila Itopava, levando, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir desenvolver ótimos trabalhos para levar o nome da nossa empresa junto com a nossa cidade aí para o mundo afora. Seria isso aí, gente. Estou um pouquinho nervoso, não falo muito bem em público, tá? Mas estou tentando levar a palavra aqui da... da empresa. Tá bom? Obrigado.